Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Muito bom dia, produtor rural, bom dia aos ouvintes da Rádio Grande FM Estamos chegando com o Grande FM Rural desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2019 Abraçando a você que nos acompanha pelas ondas da rádio E também, claro, a você que nos acompanha através dos nossos canais no YouTube E também no Facebook Nós começamos o Grande FM Rural desta quinta-feira com os seguintes destaques Indústria de fertilizantes especiais cresce 19,3% Tomate tem maior alta de preços da história Ponta Conab Polícia Militar Ambiental está realizando a Operação Semana Santa Safra de laranja diminui quase 30% em São Paulo e Minas Gerais Operação Páscoa Ford Via Sul Até o Coelhinho está trabalhando pra você sair de Ford Zero Ranger Limit 3.2, diesel 4x4, automática 2019 Com taxa zero e saldo em 24 vezes A picape eleita pela quatro rodas com o menor custo de uso E a única com cinco anos de garantia total Ford Via Sul Da compra a manutenção, sempre o melhor pra você Dourados 3, 4, 6, 6 mil Ponta Porã 3, 4, 3, 1, 6, 6, 11 Naviraí 3, 4, 6, 1, 6, 0, 0, 1 Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 3, 4, 5, 1, 5, 4, 0, 0 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 3410-5400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438-1360 E em Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Segundo o Instituto Climatempo, na região centro-oeste, nesta quinta-feira, dia 18 de abril O ar seco predomina sobre o Mato Grosso do Sul e impede a ocorrência de chuvas O sol fica forte na maior parte do tempo em Bato Grosso, Goiás e no Distrito Federal A partir da tarde, voltam a acontecer pancadas de chuvas com raios de forma localizada Na região da Grande Dourado, segundo o Instituto Climatempo, hoje o dia será de sol Com algumas nuvens e não temos previsão de chuvas A temperatura deverá ficar hoje entre 20 e 33 graus A semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens atendendo dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento A Cepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Tecumbens, MG4, MG5 e também os Panicuns Aruana, Massai e Mombassa e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento Entrega imediata na sua propriedade rural A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Cepad, Vemmar Torres, esquina com a Benjamin Constant, Antiga Sementes Fandango Telefones 3422-3362 e 99972-1541 Fale com o Celso ou o Vinícius O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queixo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Laticínios Cambi, 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações agropecuárias, de acordo com dados da FamaSul, terminaram o dia de ontem com os seguintes números O preço do boi gordo fechou o dia cotado a R$ 142,30 a rouba na região central de Mato Grosso do Sul Já a rouba da vaca gorda começa o dia de hoje sendo vendida a R$ 132,15 Aqui na cidade de Dourados, a soja segue sendo vendida a R$ 68,20 a saca Já o milho é comercializado a R$ 29,00 a saca O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comidi representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comidi Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A indústria de fertilizantes, a indústria brasileira de fertilizantes especiais Acabou registrando um crescimento de 19,3% no ano de 2018 Em relação ao que foi comercializado em 2017 Isso segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal, Absolo De acordo com a pesquisa, a previsão é de uma expansão em torno de 21% no faturamento do setor em 2019 Em 2018, o percentual representa um faturamento bruto de 7,6 bilhões de reais Sendo que o segmento de fertilizante foliar representou 71% do total faturado Na sequência, vem o fertilizante organo mineral com 12% de participação Condicionadores de solo com 10% e fertilizante orgânico que teve 4% O substrato para plantas com 3% é isso na região global Quando levados em consideração os tipos de culturas O estudo indicou que 47% das vendas totais do setor tiveram como destino a lavoura de soja Seguida de frutas, hortaliças e legumes 11%, milho 11%, café 9% e cana-de-açúcar ficando com 6% O restante foi dividido entre citros, algodão, feijão, pastagem, arroz, reflorestamento e plantas ornamentais Nesse cenário, foram comercializados 815,9 milhões de litros Sendo que nesse total, 54 foram de fertilizantes foliares com um total de 441,3 milhões de litros Os organo minerais atingiram a marca de 373,3 milhões de litros Os consumidores devem se preparar para o reflexo da inflação nas hortaliças Em especial, o tomate Os preços de comercialização deste produto nos principais mercados atacadistas do país Nunca estiveram tão altos No mês passado, a elevação foi registrada em todas as centrais de abastecimento, SEASAS Pesquisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab É uma tendência que os produtos também continuem aumentando neste mês de abril Como aponta o quarto boletim Proorte, divulgado na terça-feira passada A notícia prejudica a preparação das tradicionais ceias de Páscoa em todo o país Principalmente em Goiânia, que registrou a maior alta do atacado, cerca de 90% em março Nos outros mercados estudados, os acréscimos de cotação também foram significativos Variando na casa de 40% em Fortaleza e no Rio de Janeiro E acima de 30% em Vitória, São Paulo e Belo Horizonte Já na primeira quinzena de abril, o produto registra maior preço praticado desde o início da série histórica O Batalhão da Polícia Militar Ambiental iniciou na terça-feira passada, às 12 horas A Operação Semana Santa, com término no dia 22, às 8 horas da manhã O comando sempre reforça a fiscalização em datas próximas à Semana Santa Em virtude da tradição religiosa de se consumir peixe E muitos pescadores praticam pesca nos finais de semana anteriores Por esse motivo, foi realizada a operação na fronteira e no resto do estado Entre os dias 2 e 8 deste mês, quando foram autuadas 23 pessoas por pesca ilegal Destes autuados, 18 foram presos por pesca predatória Depois da operação, mais 10 pessoas foram autuadas por pesca ilegal Sendo algumas no final de semana passado Agora, no feriado prolongado, a quantidade de pescadores aumenta significativamente Tanto de turistas fora e também do estado, também nos nossos rios A fiscalização precisa estar presente no intuito de se prevenir a pesca predatória Especialmente onde estão concentrados os principais cardumes Os comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental Intensificam a fiscalização em suas respectivas áreas Utilizando, inclusive, o efetivo administrativo Para conseguir cobrir a maior parte dos rios do estado de Mato Grosso do Sul O Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais Colheu 286 milhões de caixas de laranja na última safra Uma queda de 28% em relação à safra anterior Os dados são parte do balanço do Fundo de Defesa de Citricultura Um dos motivos da queda na produção foi a estiagem Sem chuva, as pétalas das flores de laranja não reproduziram como deveriam O que resultou na queda de parte dos frutos A falta de água também prejudicou as variedades de laranja mais precoces Que ficaram menores Além da produção, a exportação também foi prejudicada A Associação dos Exportadores de Sucos Cítricos, Citrus BR Divulgou um balanço que aponta para a queda de 13% dos embarques Para o exterior durante os nove primeiros meses da safra 2018-19 A queda era esperada pelos produtores com a colheita da Flórida nos Estados Unidos Se recuperando de desastres naturais como o furacão Irma A combinação de chuvas e preços está animando pecuaristas de São Paulo A rouba do boi gordo atingiu o maior patamar desde 2016 Segundo Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA As chuvas fartas ajudaram a melhorar a qualidade do pasto Favorecendo quem cria animais com engorda a pasto Um animal de 20 arrobas era comercializado em abril do ano passado A R$ 2.840, hoje o preço é de R$ 3.200 O aumento está atrelado a maior demanda do exterior Por onde vai cerca de 20% de toda a carne produzida no país As exportações de carne fecharam em alta 6,76% nos dois primeiros meses do ano Se comparando, claro, ao mesmo bimestre do ano passado Então, portanto, essa produção de pasto que melhorou por conta das chuvas Também melhorou o preço do boi gordo comercializado lá em São Paulo Alguns cientistas australianos conseguiram aumentar a capacidade de diferentes plantas Para lhes conceder poderes especiais que poderiam ser úteis ao ser humano Em uma futura viagem espacial O projeto foi apresentado pela American Chemical Society E busca desenvolver a capacidade das plantas de detectar substâncias químicas Ou melhorar a coleta de luz ultravioleta A pesquisa mostrou que as plantas podem ser desenvolvidas com nanomateriais Que tornam-as melhores em absorver a luz do sol E assim ajudá-las a sobreviver em fazendas se Marte ou qualquer outro planeta no universo for habitado Durante décadas, os cientistas conseguiram introduzir novos compostos nas plantas Através dos sistemas vasculares Que transportaram água e nutrientes através dele De forma semelhante a vasos sanguíneos humanos No entanto, as armações de metal orgânicos Isto é, os nanomateriais metálicos Utilizados para dar esse impulso às plantas São muito complexas para serem absorvidas por elas Em vez disso, os cientistas criaram uma maneira de fazer com que Essas nanomaterias metálicas atinjam a raiz das plantas Por meio de íons menores e em moléculas simples O que pode transformar essas plantas em uma grande vantagem para a sociedade no futuro Foi-se o tempo em que o brasileiro consumia peixe apenas na Páscoa O consumo aumenta efetivamente no feriado cristão Mas os peixes, em especial os de cativeiro São cada vez mais comuns no cardápio das famílias E são encontrados facilmente em supermercados No ano passado, a produção brasileira atingiu 722 mil toneladas Enquanto o Anuário Brasileiro da Piscicultura de 2019 Da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR O volume é 4,5% maior do que os 691,700 toneladas de 2017 A tilápia é um dos carros-chefes dos peixes de cultivo no Brasil Foram 400.280 toneladas em 2018 Com um crescimento de 11% em relação ao ano anterior O Paraná lidera o ranking nacional com 123 mil toneladas por ano 29,3% do total Seguido de São Paulo, 60.500 toneladas E Santa Catarina, 33.800 Considerando a criação de peixes em geral A participação paranaense alcança o segundo lugar no país com 15% O aumento da produção tem reduzido custos E facilitando a chegada de peixes à mesa dos brasileiros A cooperativa Canda, com 54 anos de existência Oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas Para sua melhor colheita A Canda tem tudo o que a sua propriedade necessita para o dia a dia Com assistência técnica especializada presente no campo Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa E na Canda, você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos Para o seu rebanho Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganha um brinde Canda, Marcelo Pires 5.285, Vila Industrial Telefone 3416 4900 Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura Fertilizantes e sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã A Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 3461 2096 Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438 1360 E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comite Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Estamos encerrando o Grande FM Rural Desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2019 Agradecendo a você que nos acompanhou Através dos nossos canais no YouTube e Facebook Inscreva-se em nossos canais Dê o seu like Participe com a gente E todas as vezes que você estiver aí online Você vai ser notificado Quando o nosso programa estiver no ar Basta você se inscrever e ativar o sininho de notificações Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora Eu, Paulo Wagner na apresentação Com o Eder Jofre nos trabalhos técnicos Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui Com o programa Grande FM Rural Bom dia, ouvintes da Grande FM Bom dia, produtor rural